Música Meus amigos do blog, hoje estamos recebendo aqui a satisfação, a imensa alegria de receber aqui o presidencial Henrique Meirelles aqui no Acre Ele que está vindo aqui e cumpriu aqui uma agenda muito importante no nosso estado É com grande alegria e satisfação que o MDB aqui do estado do Acre vem visitar ele Presidente, seja muito bem-vindo aqui no estado do Acre, saiba que estamos aqui de Portas Avesse para receber o senhor É um prazer enorme estar aqui e podemos estar aqui todos juntos, unidos, mostrando a força aqui do MDB e do estado do Acre E a nossa marcha em direção a vitória em outubro começando aqui na região Amazônia Presidencial Henrique Meirelles, dá um beijo nele aqui, valeu Bom dia, Luiz, no blog de Van Coderre, abraço